Boa tarde gente Fazendo uma resenha aqui Composição Nacional Simone Lives Deixa 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 entrar Deixa Eu entrar na sua vida Deixa Eu entrar no seu céu Te trazer Deixa Eu viver ao seu lado e te fazer Feliz Deixa eu te amar e te dar O meu amor Deixa eu entrar Deixa Deixa Eu entrar na sua vida Deixa Eu entrar no seu céu Te trazer Deixa Deixa Eu viver ao seu lado e te fazer Feliz Deixa eu te amar e te dar O meu amor Vinha comigo assim Eu te amarei Por toda vida Eu te amarei Eu te amarei Como ninguém jamais te amou Prometo ser sincera e fiel Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei É Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Deixa eu entrar na sua vida Deixa eu entrar no seu céu de prazer Deixa eu viver ao seu lado e te fazer feliz Deixa eu te amar e te dar o meu amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar na sua vida Deixa eu entrar no seu céu de prazer Deixa eu viver ao seu lado e te fazer feliz Deixa eu te amar e te dar o meu amor Eu te amarei por toda a vida Eu te amarei como ninguém jamais te amou Prometo ser sincera e fiel Prometo ser Eu prometo ser, somente ser Eu te amarei por toda a vida Eu te amarei por toda a vida Eu te amarei por toda a vida Prometo ser, somente ser Prometo ser sincera e fiel Eu prometo ser, somente ser Deixe eu entrar Grande compositor, Laçavalo Beleza, Simone? Beleza